Hoje, 19 de outubro, é o aniversário do Piauí. São 196 anos de história. Para explicar um pouco mais da importância do Piauí no contexto histórico nacional, nós convidamos o professor de História, Fonseca Neto. Professor sempre presente, então, esclarecendo aos piauienses sobre a nossa história. E então, professor, 196 anos, o Piauí, de qualquer forma, também tem essa marca no nosso processo de independência, de certa forma, luta armada, inclusive, no estado do Piauí. Como é que o senhor vê, então, a importância do nosso estado nesse contexto histórico nacional? Um bom dia. Bom dia. Olha, esta data de hoje é uma marca da história longa do Piauí. Rigorosamente, a formação do Piauí tem mais de 300 anos. Neste ano de 2018, por exemplo, o Piauí está completando 300 anos, que é uma capitania. 300 anos, o episódio 19 de outubro já é da história muito adiantada do Piauí, que liga o Piauí nos episódios daquela vontade muito aguçada no século XIX, por parte de muitos, de tornar a velha colônia portuguesa independente. Um sonho frustrado até hoje, não completado. Então, esta data tem esse significado. O 19 de outubro de 1822, ali, em Parnaíba, já uma discussão de muitos anos de se separar o Brasil de Portugal, Portugal, essa ideia repercutiu muito, porque na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e outras províncias, era o assunto da época, daquela conjuntura. Ao redor, aqui na América do Sul, no Brasil, vários territórios estavam se separando da Espanha, a libertação da América estava na pauta, Bolívia, São Martins, todos se proclamando em repúblicas naquele momento, todos abolindo a escravidão, todos encaminhando processos de mudança interna muito significativos. E naquele mesmo momento, como é que o Brasil se coloca? E aí, no caso, esse episódio do Piauí, estão todos em conexão com esse fato maior. O Brasil está encaminhando uma solução no sentido diferente. Enquanto Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, a Colômbia, o Peru, a Venezuela, estão se tornando independente do Brasil, a turma disse que isso não pode acontecer aqui. Vamos, então, tratar de sentar um grupo grande e poderoso, de Portugal, já da Inglaterra muito influente, e do próprio Brasil, grandes comerciantes, grandes latifundiários, as chefias militares da ordem, da burocracia, sentavam e disseram que este aqui é importante demais para a gente deixar independente. Então, faz um grande acordo para ele não ser independente. Fecha esse acordo. Como é que entra o episódio de Parnaíba? O episódio de Parnaíba entra nisso, que aí, chegando aqui no Norte, um mês depois, a notícia desses encaminhamentos muito intensos, porque o rei de Portugal morava no Brasil, o próprio Portugal da Europa era governado do Brasil. A sede do governo português estava no Brasil, todo mundo sabe, desde 1808, o príncipe regente, depois rei Dom João VI. Então, aqui no Piauí, tinha alguns republicanos, inclusive, o doutor João Cândido de Deus e Silva, juiz de fora, e foi quem leu o documento deste dia, no dia 19 de outubro, Parnaíba, uma cidade já portuária, com relações internacionais, com certa importância maior do que a própria capital provincial, lá no fundo do centro do sertão. Então, Parnaíba já tinha nexos e relações muito mais rápidas, com São Luís, a velha capital do estado colonial do Maranhão, em Grão-Pará, e com a própria Lisboa, com as praças de Londres, além de outras regiões dinâmicas do Brasil. Então, Parnaíba era esse entreposto de relações mais rápidas. E é desse contexto que Parnaíba toma um encaminhamento anterior ao resto do Piauí, aderindo, aclamando a ideia de independência que se costurava no Rio de Janeiro. Este é exatamente o episódio de hoje, cheio de uma intenção de independência mais avançada do que o que efetivamente aconteceria. Tanto que o líder desse movimento em Parnaíba, no dia 19 de outubro de 1922, estaria preso um ano e pouco depois. Acusado de radicalidade, republicanismo, acusado de ser amigo do Frei Caneca, que estava insurgindo Pernambuco em 1924, na famosa Conferenação do Equador. Outro que estava nesse dia em Parnaíba, na Câmara Municipal, proclamando ou aclamando a independência, o poeta Leonardo Castelo Branco. Uma figura das mais interessantes do Piauí Antigo. Um homem muito corajoso, um sonhador, um visionário. Foi o que mobilizou gente. Aquele contingente que quis tomar a história do Piauí na mão lá no Ginepapo, né? E foram assassinados em massa. Esse líder que foi preso dez dias antes, numa emboscada lá onde hoje é, ali perto de Lusilândia, o poeta Leonardo, aliás, uma figura muito esquecida. Uma figura proeminente do dia de hoje. Assim como o próprio João Cano de Deus e Silva, muito proeminente. Um juiz de fora para esse, que foi quem liderou esse 19 de outubro. Se fala muito mais no outro chamado Simplicão da Parnaíba, Simplicão de Iracel, que era um chefe local, muito rico, um grande senhor de escravo, mas que tinha ideias algo diferentes do senhor e ato local. É uma figura muitíssimo importante também, mas não pode muitas vezes se jogar luzes demais somente no Simplicão da Parnaíba, esquecendo esses protagonistas, que inclusive, repito, né? Uma vez quando se tomou o poder em Oeiras, que é o outro dia do Piauí, que se fala muito daquele 24, né? Quer dizer, ali já é um outro episódio do mundo político que dá um golpe e toma o poder do governador, derruba o governador e toma o lugar dele e ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, cria uma contrafacção com a própria mobilização do norte do Piauí, essa que nós estamos aqui nos referindo, que está criando episódio de enfrentamento em Piracuruca e em outros lugares, né? Esse poder de Oeiras, uma espécie de poder novo, né? Que é tomado no dia 24 de janeiro, imediatamente se colchava com os encaminhamentos do Rio de Janeiro, que é esse acordo do que eu me referi há pouco, diz assim, que o Brasil não será independente. Faremos um acordo para ele se separar do Brasil, né? Se separa, paga uma indenização a Portugal, não foi o povo que decidiu que tivesse essa separação, nós é que decidimos de maneira acordada, né? Quer dizer, passamos a criar relações privilegiadas com a Inglaterra, nossa nova referência internacional com os Estados Unidos da América do Norte, naquele momento, com 50 anos da sua própria independência, 70, antes de 70 anos, já se habilitando a seu império, que é hoje, né? E o Brasil se ajustando como subordinado. O Brasil, naquele momento ali, em 1822, contra muitos sonhadores. Os sonhadores que queriam uma independência do Brasil, naquele momento, são colocados na cadeia. Eu não me esqueço do grande jornalista, né? Nem tinha esse conselho de jornalista. Era jornalista porque escrevia numa folha de papel e estava exilado em Londres. Dos homens mais luminosos que sonhou, né? Hipólito José da Costa. Uma referência, né? Da vontade desse protagonismo, por exemplo, de divulgar ideias, né? Que deve caracterizar um jornalista, né? Buscar a origem das coisas, a expressão das coisas. Estava preso, preso porque postulava a independência do Brasil. A independência que, repito aqui, com a responsabilidade que me cabe como professor de história. Examinando isso, diariamente, estudando, dedicado e tal. Uma independência por construir. Só afirmar isso é que eu vejo sentido de vir aqui, discutir, atender um convite desse. Verdade. Que eu faço, Bartolomeu, com muito prazer. Para que essa independência? Se não, numa ocasião dessa, na lembrança, lembrar este episódio para tirar dele a poeira, né? Que muitos querem lançar em cima numa espécie de escombros da história para ninguém lembrar que o Brasil não realizou ainda, não realizou ainda no sentido do seu povo, da sua maioria, a sua independência, em que pese quase dois séculos em que essa história é muito repetida, é muito falada. Professor, nós estamos já chegando na parte final da nossa entrevista, mas tem um questionamento que eu não posso deixar de falar com o senhor, que é a respeito exatamente da posição de alguns municípios do Piauí. Como, por exemplo, nós falamos de Oeiras, da importância de Oeiras, de Parnaíba, o senhor citou também Piracuruca, e, de certa forma, Campo Maior. como é que o senhor vê, assim, nesse contexto interno, qual foi mais decisivo, então, nesse processo de independência do país? O que foi decisivo foi o que aconteceu em Oeiras, porque foi o poder oficial, quer dizer, tomou-se o poder concreto, um grupo, cerca o palácio, prende a junta que governava, roube a legalidade e assume o poder. E ali, assume o poder por quase 30 anos. Quer dizer, o homem só que mais governou um lugar dentro do Brasil, no período do Império, chamado Império, foi justamente esse brigadeiro Manuel de Souza Martins, uma figura muito proeminente da história do Piauí, e que governou com mão, tomou o poder, governou com mão de ferro, porque apoiado pelo próprio imperador, pelos dois imperadores, pelo governo das agências, ele estava ajustado com isso. Então, teve esse poder muito proeminente. Então, esse fato é decisivo do plano da história, tanto é decisivo que é o que prevaleceu. Agora, a grande importância de Campo Maior é a presença de povo mobilizado querendo dar um outro rumo a essa história. Daí, a grande importância que eu considero de se lembrar esse episódio de Campo Maior, que arrigou como eu estava dizendo, ela é uma mobilização que começa no Ceará, vedece a serra pela região de Piracuruca, mobilizando gente, e ninguém brinque do ponto de vista da história, que quem determina determina as mudanças, as mudanças que valem, as mudanças que significam transformação na vida das pessoas, são as ruas, no caso aí, os caminhos cheios de gente, de trabalhador, de trabalhadores, protagonistas, que são anônimos. Essa é a força. na hora que o povo sai dos caminhos da rua, os palácios tendentes às negociações, às determinações de dentro, o povo sai do processo. a grande importância da lembrança do Genipapo, agora, é o quê? Foram, vamos aqui utilizar, sem nenhuma vontade de desanimar os lutadores, foram, fomos derrotados naquilo ali, mas isso deve nos animar e ser lembrado com muita importância, por quê? Para animar o povo brasileiro, porque há uma mentira, me permite dizer aqui encerrando, há uma mentira, as elites desse país que roubaram o poder muito cedo, os donos do poder, como diz o grande historiador e jurista, Raimundo Fauro, quer dizer, que roubaram o poder, disseram, e dizem uma mentira, sabe? Que o povo brasileiro nunca lutou por ter um destino luminoso de liberdade sobre os céus, e isso é uma mentira monstruosa, um dos povos que mais quis até hoje, sabe? Que mais quis, mas não conseguiu ainda, sabe? Levar o seu projeto, tomar o destino do seu país em mãos, chama-se Brasil, é que aqui também se construiu, uma nata, poderosíssima, competentíssima, extremada, né? Tá? O momento que nós vivemos no Brasil, diz isso, sabe? Mais uma vez, né? Mas o Brasil tem jeito, E lembrar essa independência é lembrar que é um projeto que deve ser, né? Cada vez mais, uma elaboração, uma vontade popular. Conseguiremos. Ok, então. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Professor Fonseca Neto, um bom dia para o senhor. Tchau.